Não, mas vai ter um gelinho mais OP, mas de qualquer forma O show de gelinho sempre foi uma coisa for fun, a gente nem tá jogando mais de gelinho Acho que o único boneco que a gente tá jogando ainda que é de gelinho é Zillian Veigar, Xogar, nem tô jogando mais Eu tinha um pressentimento de que o gelinho não ia ficar do jeito que tá, porque é muito roubado É muito barato e muito forte O próximo gelinho vai ser muito caro e eu acho que não vai ter muito a ver com o Xogar Vai ter mais a ver com o Veigar, com o Ari Não vi a nova dança da morte É aquele item que você bate e ganha escudo? Eu vi que tem um item que quando você dá dois hits, você tira 16% da vida máxima do cara Super justo Ah, first pick já, que tragédia Esse boneco nunca vai passar Enquanto eu estiver com o teclado e mouse pra banir Caim, nunca mais jogaremos contra Caim Pode passar a parede que quiser, mas não no meu jogo Bom, eu não vou first pick com essa Jean, eu vou first pick com a minha garotinha do fogo Não, tô nem aí Vou tacar fogo e vou perder ou ganhar tacando fogo Ah não, os arca alterados GG, acabou, acabou pra nós Quem pega o Malzahar, pelo amor de santo Cristo Quem pega o Malzahar? Nossa, o cara é bom no Malzahar Tô muito triste Teoricamente o Malzahar é bom contra o meu boneco Porque o Malzahar é bom contra o boneco com range baixo Mas tem uma coisa que a gente não tem é range Outro Dona Ring Não é o recall ideal Assim, uma coisa que acontece agora é que eu vou só aceitar que eu vou tomar flash ult dele e morrer lá pra vocês Não vou nem contestar esse fato Já aceitei Tô super de boa com isso Absolutamente tranquilo Não é o malzahar Não é o malzahar Não é o malzahar Não é o malzahar Não tem dano esse champion Será que dá pra chegar lá? Não, não é o malzah Não é o malzah Tem o EZ aqui A Karma tem as aulas? Tem Vem me tacar Hadouken aqui Vem Vem Queria muito que alguém me ajudasse a carregar esse jogo Vai ser a Lilia pelo visto Como é que o bot Fidando horrores Não, time, eu consigo matar, né Me Z com a Karma do lado Vou tomar a ultrange até o inferno E o Malzahar vai ser mais útil que eu nas lutas Porque o time dele tá ganhando Vai ser um jogo bem difícil de ganhar Tem que levar essa Q pro late game aí Ou se der pra ela fazer milagre Sei lá, eles veem a Lilia top E querem fazer play Estão jogando muito inteligentes Vamos escalar, vamos escalar Não boto fé que a gente tem vantagem O tempo, mas... Mas é a situação que temos aqui pra trabalhar O negócio é que ele não gastou flash nenhuma das vezes Então ele pode só me dar flash e ult E aí eu morro Essa é a parte triste de jogar contra a Malzahar Ó, a Q tá forte Vamos tentar não morrer Dragão é montanha, é lixo Acho que a condição de vitória desse jogo é isso Tipo, parar de morrer agora E deixar a Q ficar Giga E ela e a Lilia jogam a side Ui, tá sem ult Nice, beautiful Olha como Exaust é broken Nautilus Mereço Vamos ver se alguém tá fazendo Ninguém tá fazendo MR Embora eles devessem fazer MR, né O Lee vai fazer MR em algum momento Mas por hora não É muito trágico a gente ter que entrar no range do Exaust pra combar É muito triste O Urso snipou O Urso foi atrás do Exaust Maravilhoso Não, aumentar o salário do Urso Precisamos mesmo Alguém consegue me ajudar com esse negócio do Tabis? Alguém sabe que lugar é que muda isso? Por que tinha uma Ozahara aqui e um Jace escondido dentro do Battle? Que tipo de fantasma é esse? Tendo que limpei visão Que tipo de movimento fantasmagórico O Eu vou me dar um ataque para você. Crucificaram o Tibbers Crucificaram o Tibbers Ah, cara. Ok, ó. Putz, eu queria muito que ela fizesse QSS. Eu acho que ia ser muito top. Ia ser muito top se ela fizesse QSS. Eu tô quase fazendo também. O boneco nojento do Mozarrar, cara. Fazer essa droga, né? O boneco chato. Tem um item a menos pro boneco tá na partida. Deu que eu não consigo pegar ele, porque ele tem fucking... A fucking passiva. O Mozarrar é o maior counter de N da história, cara. Com certeza é mais tranquilo jogar contra a Caçadinha do que contra o Mozarrar. Eu ainda acho que a pior matchup possível vai ser a Orianna. Mas, nossa, o Mozarrar é insuportável também. O Jin tá muito otimista nessa colocação dele de que se o Mozarrar ultar ele, a gente ganha. Sei não, hein, meu amigo. Você dá uns belos danos também. E é o nosso único dano AD. Vamos ver. Ok. O Mozarrar tá vivo ali, limpa a wave. Muito bem. Limpa a wave. Esperto. É bom, Dani, se a gente sabia que eles iam fazer isso já. Pena que a gente tá pegando dragão de fucking montanha, não muda nada. Se tem um dragão inútil pra gente nesse jogo é esse. Ajuda ali ele um pouquinho, mas... É, vai ser difícil esse jogo, cara. Mas vai ser divertido, pelo menos. Era pra nem ter durado nada esse game. O jeito que a gente foi estompado no bot. Pelo menos a gente tem chance agora em lutas. Vai tancar? Não vai não, né? Ui. O Urso versus o Ezra é motivado. Quem ganha? Se a Karma não tivesse com o Kadinho ali, só tinha acabado o jogo. A gente ia matar o Jason, por volta. Ah! Nossa, não podia ter errado isso. Era GG. Nossa, se eu acerta essa Karma. Não era GG, mas... A gente ia poder retomar já a pressão no top. O que é isso? Meu Deus, eu consegui errar. Vai, Urso! Não! Ah, eu matou o meu Urso. Droga. Ok. Ok, dá pra dar GG. Jogui muito mal. Joga. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri